Não tem o melhor carro, mas tem o melhor beijo, ela disse Ter carro zero e no bolso não tem dinheiro, é tolice Sábado à tarde, vou fazer um recreio na kit E quem quiser colar com a gente é o seguinte Quer andar de carro, velho Quer andar de carro, velho Quem sabe amanhã com as 22 na Evoque Então uma sessão de 20 cara preta na Maroc Mas hoje é de V8, quase 18, tipo esporte Molha essas mina com água de piscina em Ciroc Regnição, fumaça no breu Obsessão em queima de pneu Fascinação por esse mundo meu É normal, mas o piloto é o que importa Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Prefere um playboy quebrado ou um favelado Quer andar de carro, velho 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 Daqui escuto os carros Dobrando logo ali na esquina O carro é velho, mas aqui arrasta um monte de mina Já tá marcado Rolê ali na quadra do lado Bebido e frevo com os parceiros Sem sorriso comprado Vem ver Perfume delas Toma conta do carro Tu se pergunta e quer saber como eu faço Com carro velho eu continuo um esparro Não é dinheiro que traz elas pro lado Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Tu pirou no carro, velho E quer trocar o seu comido Quer andar de carro, velho Quer andar de carro, velho Quer andar de carro, velho Irrela Quer andar de carro, velho Obrigado.